Bom dia pessoal, como vocês estão? Hoje é dia 18 de dezembro, vulgo o primeiro dia do meu recesso e apesar de eu dar com esse sorriso no rosto eu tenho muita coisa pra resolver eu decidi gravar um vlog nesse tempinho eu agora, nesse momento, estou lendo Ifem, da Patricia Portela tive um encontro ontem com a altura, mas infelizmente não consegui ler antes tô aqui na página 93 eu tenho algumas coisas pra fazer que eu achei que seria legal mostrar pra vocês e aí nos intervalos, assim, eu vou lendo um pouquinho também e comentando o que eu tenho que fazer hoje? a terceira estante chegou, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui na mão tá, não, olha só que doida deixa eu mostrar, tá lá na sala mas ó, calma aí tá vendo aquela pilha de livros? foram os livros recebidos em novembro e dezembro eu preciso gravar o vídeo de recebidos pra poder guardar eles na estante antes de viajar que eu vou viajar com a minha família pro interior e a outra estante tá aqui, ó tecnicamente, eu espero que tenha dado certo ela é igualzinha as duas que eu comprei só que ao invés de ter duas, vai ser só uma, né? então, só até ali no panho elo verde, tá vendo? e eu vou colocar nessa parede aqui que fica diferente pra minha mesa eu vou montar ela hoje eu quero ler um pouquinho preciso terminar de editar vídeos do canal porque eu gravei, na verdade faltam dois vídeos pra eu gravar pra eu poder ter o recesso livre que é o vídeo de recebidos e uma tag de natal que eu decidi gravar a tag roo 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 mas eu também quero, tipo organizar a leitura do do Bede Barbário o cronograma quero fazer umas paradas assim quero deixar posts do Instagram prontos ali nos rascunhos só pra eu ir soltando durante o recesso inclusive Instagram, pelo amor de Deus deixa a gente publicar post programa post, aliás ah, ótimo o computador decidiu atualizar vou colocar agora já porque pelo menos Windows 11 pelo menos eu vou fazendo outras coisas enquanto isso então, e eu decidi ir mostrando pra vocês essas paradas, assim eu também preciso ir no shopping comprar presente comprar, tipo, roupa de Natal e vamos ver o que vai dar tá? eu vou levar vocês comigo nos lugares que eu for a ideia talvez seja eu não sei eu vou viajar hoje é sábado eu vou viajar entre segunda e terça pro interior pra Bragança Paulista e eu acho que eu fico lá até de 27, 28 então eu acho que o vlog vai ter esses 10 dias aí vou mostrando pra vocês a minha ideia depois de terminar o IFM é pegar livros eu tô com alguns livros que eu comecei a ler mas eu não terminei esse ano e a minha ideia é tentar terminar eles tipo, o Explosão Feminista esse aqui, tá vendo? eu tô quase terminando olha aqui falta pouco e tem referência bibliográfica aqui ainda então a minha ideia é ir matando essas essas pendências aí do ano vamos ver se vai dar certo torçam por mim e aí Tchau, tchau 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 Se tudo tiver dado certo, eu vou colocar pra vocês aí Um time lapse, uns pedacinhos de como eu montei a estante Vem tudo que você precisa nelas Inclusive lá no final tem uns preguinhos que precisam dessa chave Allen E ele já vem com a chave Já vem com a chave que é, né? Enfim E aí, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a organização A escada tá aqui ainda Coloquei ali em cima as literaturas de língua inglesa Que eu não tenho muito, tipo, a própria inglesa Canadense, neozelandesa, australiana E ali tem os livros de língua inglesa que eu tenho em inglês E tem um pou ali em cima Que eu deixei pra ficar com a coleçãozinha Dessa... Desculpa Dessa paradinha aqui que eu esqueci qual que é a edição da Arturos Aí aqui é a literatura africana de língua inglesa Começa com os nigerianos Que a maioria vai até ali a Sefiata Aí eu tenho Tempo de Migrar para o Norte que é do Sudão A Thaía Selase que é estadunidense de origem africana O Ainaina que é queniano A Dangarimba que é zimbabuense Será que é zimbabuense? Não tô na dúvida agora Mas enfim, ali começa a ficção científica Que na verdade, na verdade é uma ficção científica barra fantasia aqui Deixa eu aumentar Pra vocês verem Ficou super bonitinho Aí aqui embaixo segue, né? Com os boxes Decidi colocá-los juntos Aí aqui embaixo vai pra uma categoria Que seria terror Barra romance policial Não tô acertando esse zoom sempre, né? Calma aí Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor E ali no final com o Toni Morrison Começa a literatura estadunidense Que eu deixei aqui pra baixo, ó Mob Dick, Forrest Gump, Morro dos Anos Uivantes Umas edições bonitanas da Tag E aí aqui embaixo mesmo Alguns outros livros Estadunidense Pra isso Eu dei uma reorganizada na estante Eu tirei principalmente o que tava lá em cima Que era muito difícil de acessar Levei pra cima A literatura espanhola e catalã Aí eu desci, ó Pra cá A literatura italiana Que tava aqui Dei mais espaço pros latinos Porque latinos e brasileiros Que tão aqui embaixo Eu leio muito Então aí eu começo a colocar os brasileiros daqui E os latinos daqui Conforme forem chegando Eu vou tirar os discos dali em algum momento Eu preciso comprar o móvel pra eles também Joguei aqui pra baixo Deixa eu me aproximar Então aqui, ó Os italianos Que antes Helena Ferrante tava empilhado Agora consegue ficar deitadinho Ali são os orientais Então tem Irã Iraque Japão Tem Singapura Tem Oman Tem de tudo por ali Ali são Os livros Africanos de língua francesa Ou caribenhas E aqui é língua francesa França mesmo, né Aqui embaixo E aí tem um belga também no final Porque eu achei que fazia mais sentido Ficar perto dos Europeus franceses Do que dos Africanos franceses Mas aí também é isso, sabe Posso usar aquele cantinho ali Essa aqui quase não modificou Hilda Hust Antes tava separado Teatro num lugar Poesia em outro Eu decidi trazer pra cá E eles estavam ali naquele canto Trouxe pra cá Pra começar Até porque acho que vai aparecer mais nos vídeos E eu gosto bastante deles Então basicamente foram essas alterações Mas eu ainda vou ter que mexer Tá vendo, ó Ali tem lugar Tem livro sobrando Tem livro em cima Aqui também, ó Então quando eu for terminar de Deixa eu dar uma volta aqui Tá rodando na cadeira Quando eu for organizar Isso aqui Bicho Eu vou ter que ver o que eu vou fazer Tá Mas quando eu for organizar isso aqui Vai dar uma boa bagunçada também É que eu dei uma cansada Pra ser sincera Eu não sei nem se eu vou gravar hoje de novo Eu vou ter que ver o que eu vou fazer E você vai ter que ver E você vai ter que ver Eu vou ter que ver O vlog que eu falei com vocês duas vezes Primeiro, tô descabelada aqui Acabei de acordar, mas se eu não gravasse agora, eu não ia gravar nunca mais Eu falei com vocês a última vez no sábado Eu era uma jovem cheia de planos no sábado E nenhum deles se concretizou Do que eu falei pra vocês desde sábado Eu montei a estante lá, como vocês viram no vlog E eu editei um vídeo, que é o vídeo que sai hoje E eu nem programei ainda, acabei de lembrar disso Desprogramar, vai sair o vídeo do Eu que não reconheço os homens E eu falei pra vocês que eu ia ler um pouco do Ifem, da Patrícia Portela e tal Acabou que foi um momento que muita gente tava pra viajar e tudo mais E aí eu acabei conversando com o pessoal Saindo, recebendo gente em casa E eu não li quase nada, né? Do Ifem eu não li de fato nada E tudo bem Eu vi também um post da Lê Da Lê, do Literalê Blog Em que ela falou que a meta dela de 2022 é ler menos Porque ela quer viver mais a vida Já que ela ficou tanto tempo só com a companhia dos livros E eu sou totalmente desse time Em 2022 e tá tudo bem Mas agora é terça-feira É 21, eu acho Enfim, eu tô em Bragança Paulista Numa chácara aqui que meu pai e minha família tem E aí eu trouxe livros pra ler Porque o que que eu li desde então, na verdade Eu li dois artigos do Explosão Feminista Eu concluí a parte do Explosão Feminista Que fala dos tipos de feminismo da diferença Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Mas eu separei a câmera pra trazer E eu esqueci Tipo, eu deixei ela em cima da mesa Então... Tô gravando no meu celular E a vida vai ser assim dessa vez Acabei de ver que não dá pra virar a câmera Eu vou começar um take novo Então, é aqui que eu tô Nesse lugar péssimo, sabe? Disseram que eu tava na pior Não sei se você tá na pior Eu trouxe o hífen da Patrícia Portela Eu estou aqui na página 93 Como estava no começo desse vlog Eu trouxe o Explosão Feminista Que aí que eu andei um pouquinho Eu tô na página 430 Se eu não me engano, a parte de texto dele vai até 490 Então não falta muito pra terminar E eu trouxe esse aqui Que eu não comecei ainda Como pôr ao vento A minha ideia é começar ele Só quando eu terminar os dois anteriores Eu gosto de concluir coisas Antes do Prato do Ovo Tem dois livros lá em casa Que eu tô em andamento, né? O livro de poesias do Carlos Irmão de Andrade Que eu tô no meio do Rosa do Povo E o livro de artigos do Preciado, né? O meu apartamento no Urano Mas aquilo já tava no comecinho Então eu me permiti deixar lá Talvez eu ainda pegue Entre o Natal e o Ano Novo Já que eu vou voltar pra casa Mas enfim A minha ideia real Era conseguir ler esse livro aqui Porque me disseram que ele é bem gostosinho De ler, super fluido Tem uma rede ali, bicho, sabe? Olha só Tem uma rede ali E eu posso tudo Enfim E aqui, na verdade, é só meu esmalte mesmo Porque eu pintei ontem uma mão E não pintei a outra Então eu preciso pintar essa mão Um verdinho bem bonitinho Eu adoro esse verde Não deve estar dando pra ver a beleza dele por completo Mas enfim Atualizo vocês agora Bom dia, pessoal Acho que essa é uma Um vlog Vem cá, Pitú Parece no vídeo, Pitú Essa aqui é a Abigail Que é a chave da minha tia Que a gente chama de Pitú Abigail Pitú Ok, ela me ignorou completamente Ontem eu tentei aquelas escovas De secar nessa franja Por isso que ela tá estranha desse jeito Mas enfim Será um vlog de franjas estranhas Hoje Eu já perdi completamente a noção do tempo Acho que hoje é quarta-feira Dia 22 E tá frio lá fora Tava tentando subir o book haul De novembro, dezembro Que ficou enorme Ele ficou com 41 minutos E a internet não funciona Então estou fadada a ler Eu terminei ontem De ler a Explosão Feminista Acho que eu não comentei com vocês Tinha só os textos Meio autobiográficos Das feministas de outras ondas Aí eu li ontem na piscina Li também Eu li algumas páginas do Ifem ontem Eu tô na página 101 Então eu li oito páginas E agora eu vou ler de verdade Porque todo mundo foi fazer mercado Eu tô aqui com a Abigail E aí eu com o tio aqui que tá no outro cômodo E mais de duas pessoas só Então tá na paz aqui Espero que façam solzinho depois Tão me vendi ao lado E olha só Eu tô muito vermelha Eu passei protetora ontem duas vezes Passei pós-sol Passei hidratante Ainda assim Fiquei vermelha Então talvez seja bom Um descansinho da pele Volto aqui pra falar com vocês Mas Depois Até porque eu não sei Tipo é interessante Aqueles textos que tem Na explosão feminista Mas repetitivos Porque eram feministas Da mesma época Que participavam Das mesmas organizações Eu não sei se apresentou Muita coisa Enfim Volto depois Falei que esse é o vlog Das franjas estranhas Então É isso Eu me queimei pra cacete E ontem não fez calor Aí eu fiquei dentro de casa E acabei terminando o hífen ontem Fiquei muito feliz Inclusive eu fiz uma foto linda Pro hífen lá no Instagram Provavelmente quando esse vlog tiver saído A foto já saiu também Então Deem uma olhada lá É ArrobaB de Barbary E lá Tipo Tudo sempre sai antes Porque é mais fácil tirar uma foto Do que gravar E editar E tudo mais Só um minutinho gente Pitu A gente tá tentando manter a cachorra longe do portão Que ela passa no portão Tá voltando já E aí ontem Terminei o hífen Eu gostei muito Eu achei muito interessante Como ela articula A divisão dos capítulos Então tem um capítulo No começo tem uma parada lá Dos nefistófeles Falando sobre como ele quer Tipo meio que punir as mães E tal E aí a gente tem a partir daí Uma alteração A gente tem capítulos alternados Dos diários da Ofélia Que é a mãe da Z Que é essa garota Que corre o risco de adormecer Como todas as outras na Flândia A gente vê tipo um boletim da Flândia Os jornais de lá E ou boletim Ou receitas E aí também os registros do alfabeto da Maria do Carmo Que é a gente tem que ter um quadril E eu gostei muito E eu gostei muito de como ela vai fazer essa alternância Ela vai criando esse ambiente pra gente A partir dessa alternância Porque a gente tem três pontos de vista diferentes Em relação a esse espaço A gente tem a Android Como uma personagem mais humana Menos automatizada desse lugar também O final me surpreendeu O último capítulo em si Eu não imaginava, eu não esperava Eu achei super legal Mas ainda que seja inesperado pra mim Fez todo sentido dentro do que foi construído E é esse tipo de final que eu acho mais difícil De se fazer Não é meu livro favorito da Patricia Portela Mas eu gostei muito Eu com certeza continuo com Dias Úteis no topo E aí, não sei Eu acho que o Acácio Nobre e depois o Ifem Mas a Patricia Portela Continua fazendo o que eu gosto muito Que é mexer com as emoções e com o intelecto Ao mesmo tempo nesse livro E um livro super politizado Que fala bastante sobre essas nações europeias Mas obviamente, principalmente De Portugal, que é onde ela conhece Ela fala dos defeitos de uma sociedade moderna De um jeito bastante cômico Bastante inteligente E é isso que eu admiro demais nela Hoje, agora eu peguei, não comecei ainda Como Poeira ao Vento Do Leonardo Padura Eu dei risada de mim Porque eu trouxe o Explosão Feminista e o Ifem Para terminar e esse novo Mas eu estou lendo mais dois livros lá em casa Estou lendo o 26 Poemas São os 26 livros de poemas Do Carlos Drummond Aqui o foda É que o sol está indo e voltando Tem muita nuvem, sabe? Além dos 26 livros de poemas Do Carlos Drummond Que eu estou no meio do Rosa do Povo Eu também estou lendo O Apartamento em Urano Do Preciado E esse em especial Eu acho que eu só li um artigo Na verdade Eu estou até considerando Começar de novo Quando eu pegar ele Eu ia ler com um amigo Ele acabou não podendo Eu dei uma pausa Mas eu estava dando risada Eu falei Eu podia ter trazido eles O do Drummond Eu podia ler intercalado Mas também não é um grande drama Hoje é dia 24 Hoje é dia 27 Talvez eu termine do Padura Talvez não Depende muito do ritmo dele Se eu terminasse Eu ia ficar feliz E aí eu pego esses dois Talvez para levar Na minha viagem de ano novo Eu vou para a praia Lá eu com certeza vou ler menos Mas é que eu não acho Que faz sentido Por exemplo Levar só um deles Porque o do Carlos Drummond É poesia Eu não leio poesia Dessa forma Tipo Muito de uma vez E o do Preciado Também é uma coisa Que dá muito trabalho É muito inteligente Então eu não consigo ler muito Então alternar os dois Talvez seja uma ótima Talvez seja a minha duplinha De começo de ano Vamos ver Volto para falar com vocês Quando eu ler mais Aliás Quando eu tinha começado A ler o livro do Padura Mas deixa eu mostrar para vocês Como que está aqui Ai eu esqueci Que essa câmera não vira Que bosta Mostra depois Mostra numa próxima Meu Deus Vlog eu falhei E franjinhas todas tortas Tem sido uma constante Nesse vlog Hoje é dia 30 Eu falei com vocês Antes do Natal Eu tinha com medo De começar Com o Poeira ao Vento E para ser muito sincera Eu nem li tanto Eu estou na página 154 Então ainda faltam 400 páginas Mas eu estou gostando Bastante desse livro Agora tipo O que aconteceu Foi que Entre o Natal e o Novo Eu fui para Santo André Organizei minhas coisas E vim para São Sebastião Isso foi tipo Sei lá Eu fui num dia Para Santo André No dia seguinte Eu vim para Santo Sebastião E eu vou ficar aqui Até o Ano Novo Por enquanto Volto no dia 1 Mas se der Para voltar no dia 2 Eu vou tentar voltar Porque no dia 3 Eu já trabalho Mas aqui é bem bonito Deixa eu mostrar para vocês Olha essa vista Enfim Aqui eu estou com amigos meus Nós estamos 7h30 E apesar de todo mundo Ficar acordado ao mesmo tempo Nesses dois dias Que eu estou aqui Já eu fui a primeira a acordar Então Já desci com o meu livrinho E eu percebi O quanto na verdade A sinopse De Como pôr ao vento Ela é confusa Porque aqui atrás Eu tinha entendido Que a Adela E o companheiro dela Tinha estudado com uma galera Que ia se encontrar Mas na verdade O que acontece É que no primeiro momento Do livro A gente tem a relação Da Adela com os pais Principalmente Com a mãe dela E Uma questão de que Elas não Apoiam o relacionamento dela Com o cubano E no final dessa parte A gente tem meio que Um plot twist Que gira Eu gostei desse plot twist Não vou contar para vocês Qualquer E esse plot twist Gira a narrativa Para Para a geração da mãe Da Adela E desse companheiro Qual que é o nome do companheiro Eles não apareceram mais Marcos E aí agora Eu estou acho que na terceira parte Estou terminando na terceira parte E aí está rodando Em torno desses amigos Dos pais Dessa geração cubana Dos pais Do Marcos e da Adela E contando alguma coisa Que aconteceu Então assim Teve um aniversário Teve um cara que se suicidou Teve um cara que foi exilado Teve não sei quem Que teve filho Então tem vários pequenos plots Que é muito interessante Como o Padura faz Porque ele não faz Uma construção de personagem E depois parte Para desenvolver esse enredo Mas ele vai Ampliando essa construção De personagem De uma forma que ela própria Se torna o desenvolvimento Do enredo E aí você Às vezes Não dá muito Por uma informação Mas ela acaba se mostrando Muito importante depois Estou gostando bastante Eu realmente Isso ali pouco Porque durante a viagem É claro que eu leio Mas né Tipo agora assim Não tem nada Para fazer aqui Eu posso ficar mexendo Na internet Eu leio Então vou ler Mas uma coisa Que a Literalê Literalê blog Falou lá No Instagram É muito importante Assim Que ela colocou aqui Em 2022 Ela quer ler menos A gente ficou muito em casa Nesses dois anos E a gente leu muito E a gente foi privado De várias vivências Assim Então uma coisa Que eu fazia antes E não que seja Uma coisa errada Mas que no momento Por causa dessa experiência Eu não sou capaz De fazer mais É por exemplo Ir na praia Com os meus amigos E pegar um livro Para ler Sabe Porque agora Eu quero estar tão Nessa experiência Física Sabe De estar presente Nesse local Que eu não consigo Que eu não consigo Fazer essa troca Mais como fazia Pode ser que com o tempo Isso passe Que as coisas Normalizem E que eu volte A fazer Mas não é uma coisa De agora Para mim Então eu estou lendo Se é um romance Histórico Com o que a gente Pode definir Mas Conta a história Do Trotsky É claro Com muita Ficcionalização E eu tenho ainda Mais vontade De ler Depois de ler Esse aqui Mesmo também Sendo um calhamacinho Eu tenho os dois maiores Livros do Padurin Rasa Apesar de ele ter Vários outros curtinhos E eu sei que tem um Que é muito bom Que é Luana Do Obsteração Coletiva Sempre me indica Mas ele não tem mais Tipo em catálogo Sabe Tem que procurar em cibo E tal Então eu acabo ficando Com preguiça Tipo jovem Com download É isso gente Até a próxima Olá pessoas Como vocês estão Tô aqui de volta em casa Como vocês estão vendo Aqui pela estante Hoje é dia 4 Terça-feira Eu tô vindo aqui Só pra encerrar Esse vlog mesmo O vlog das franjas estranhas Ela ainda tá estranha Mesmo dando um secador Porque agora Precisa cortar Que eu mesma cortei Um erro né Não corta em franjas Eu queria muito Ter lembrado de anotar Direitinho Em que parte de cada livro Eu tava Quando eu comecei a ler Porque dois deles Eu li pela metade Então eu finalizei Explosão Feminista Fiquei muito feliz De ler todos esses artigos No ano passado E também finalizei Ainda no ano passado If Da Patricia Portela Então Todos os livros dela Publicados pela Dublinense Eu já li Tem um que eu lembro Que é de traditura Mas ainda não tive a oportunidade De pegar pra ler E comentem aqui embaixo Se vocês já leram esse livro O que vocês acham Quero ler tudo Dessa mulher Vocês sabem disso E eu li muito Do Como Pôr ao Vento Desde que eu falei com vocês A última vez Isso por dois motivos Três Eu acho Vai vamos lá Eu tô na página Quatrocentos e três Eu acho que quando eu falei com vocês Eu tava antes do duzentos ainda Quais são os motivos De eu ter lido bastante Eu não imaginava Que eu ia ler Quatrocentas páginas desse livro Que eu comecei Se eu não me engano Ali no Natal né Primeiro porque lá na viagem Com os meus amigos Eu sempre acordei mais cedo Que todo mundo Então eu acordava Tomava um café E ficava lendo Tomando um sol Esperando o pessoal acordar É nesses momentos assim Que eu acho que a leitura Na viagem por exemplo Funciona muito bem Porque você consegue Aproveitar o espaço Fazendo algo que você gosta Sabe Ou nos momentos Em que todo mundo ia dormir Eu deitava um pouquinho Na cama e lia Antes de dormir Acho muito gostoso Fazer isso O segundo motivo É que Eu peguei ônibus Na ilha e na volta Eu acabei indo de ônibus E voltando de ônibus E assim Primeiro Eu sou muito bebê de carro Eu entro num carro Eu entro num ônibus Eu durmo E eu dormi bastante Só que essa viagem Que eu tive que fazer Ela era uma viagem de quatro horas E era de dia Então por mais que eu tivesse Dormido algum pouquinho Eu não conseguia dormir direto Essas quatro horas Até porque eu fiz as duas partes Da viagem de dia Então eu li bastante No ônibus também Foi bastante produtivo E por último É o mérito próprio do livro Eu fiquei impressionada Em como esse livro Ele realmente consegue Sustentar o tempo da narrativa Até o final Pelo menos até Os primeiros dois terços Que é onde eu estou do livro A gente tem essa Essa relação Da Adele e do Marcos Que na verdade Ela só serve Para orientar Um olhar Para o passado Dos seus pais Desse clã de amigos Que estudou junto Eu acho que a sinopse Ali atrás do livro É uma sinopse Meio ruim Porque ela não explica Fica parecendo Que os amigos São amigos da Adele E do Marcos Enfim Você tem que querer Ler o Padura Já para pegar Esse livro para ler Sabe E foi o que aconteceu Comigo Que bom que eu quis Ler o Padura E peguei o livro E aí as coisas Vão se desenrolando Quase como uma fofoca Porque a gente tem Então uma partinha Falada do Horácio Aí a gente fica sabendo Tudo que tem a ver Com o Horácio E isso modifica O que a gente sabia Das histórias anteriores Aí a gente tem Uma parte da Clara E a gente fica sabendo Tudo que a Clara sabia Tudo que ela estava envolvida Então a gente descobre Os pequenos segredos Aos poucos E vai formando Esse grande painel De histórias No momento em que eu estou A gente já sabe Algumas coisas Mas por exemplo A gente ainda não sabe Quem é o pai da Adele Que é um dos grandes Mistérios do livro Então teve a parte Agora da mãe da Adele E ela parece flertar Com uma ideia De quem é o pai Que talvez fosse Menos provável Mas ela em nenhum momento Afirma isso Então é bastante interessante E faz bastante tempo Que a Adele não aparece Logo que eu falei Com vocês a última vez Ela estava pronta A ir falar Com o cara Que criou ela Como filha E ele fala A história dele Como ele entrou nisso Mas ele não fala muito Sobre o que acontece Em Cuba Porque ele mesmo Não sabe direito Então é bastante interessante Isso E desde então Há mais de 200 páginas A Adele não reapareceu E eu acho que ela Vai reaparecer agora No final Eu estou Na Oitava parte Do livro Ele tem capítulos E eu gosto Dessa divisão Que além de capítulos Tem partes Porque eu acho que Orienta bastante Nossa leitura Os capítulos Muitas vezes São curtinhos Eu percebo Que o Padura Também sabe escolher Quais capítulos Merecem ser maiores Acho que isso também É um mérito Acabei de ver Tem 10 partes Então falta eu ler 3 partes do livro Termino aqui Na primeira metade De janeiro Com certeza Desde ontem Eu não peguei ele Porque eu estou cansada E também porque Cheguei em casa Sem comida Precisando ir no mercado Essas coisas Mas eu estou muito feliz Com essas leituras De final de ano Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se interessado Por algum desses livros Comentem comigo Se você já leu O Explosão Feminista O Ifem O Como Poeira ao Vento Ou outro livro do Padura Porque esse livro É bem lançamento Ah, e uma coisa Que eu acho que Eu não comentei no vlog Mas tem uma referência direta A uma música Que eu conhecia Mas na hora Eu não pensei Que ela tivesse a ver O livro se chama assim Por causa de Dust in the Wind Não sabia disso Tipo, não tinha pensado nisso E aí quando a música É citada Eu falei Caramba, não acredito O livro é cheio De referências Da literatura Da música É bem interessante O Padura faz um trabalho Sensacional E eu estou louca Para trazer A resenha desse livro Para vocês É isso gente Um beijo E bom 2022 Para todos